Você sabia que a palavra patriota vem da raiz de idiota? É sério! Por que diabos existem tantos patriotas no Brasil se eles iam ir no pior país do mundo? É verdade, eu fiz até uma lista pra poder provar isso. Meu nome é Roberto Pantoche e você está assistindo o SeuCoach.com Se você perguntar pra um americano de que país ele é, normalmente ele responde Eu sou de Nova York, eu sou do Texas, eu sou de Los Angeles. Por qual motivo? Porque eles têm uma noção de federalismo muito maior do que a gente que está relacionada ao voto distrital. Por que? Se você tiver uma liberdade individual, você não vai ter apego a nenhuma região. E se por acaso você tiver uma noção melhor política, você vai ter apego ao seu bairro, à sua cidade, ou a quem sabe ao seu estado. Mesmo que nos Estados Unidos continuem a ter muitos patriotas, eles têm um conceito de liberdade muito mais desenvolvido. Mas o patriotismo é uma das maiores mentiras inventadas, feitas pra te enganar, a comprar a pior coisa do mundo, o governo. Vamos agora à lista por que o Brasil é o pior país do mundo. Vamos lá, primeira coisa, o IDH 85, mesmo sendo a sétima economia do mundo. Número 2, taxa de violência. A gente tem o maior número absoluto de homicídios do mundo. 13% das pessoas mortas no mundo são no Brasil. E olha só, 5 vezes mais do que a média global. E a gente está com a pior taxa de homicídios dos últimos 20 anos. Número 3, a cadeia. A gente tem a terceira maior população carcerária do mundo. Olha como é que a conta não bate. A gente tem a maior taxa de violência do mundo, números absolutos. Tem a terceira maior, população carcerária. Então significa que as prisões não servem pra nada. Não estão adiantando e não estão resolvendo o problema. Fica ligado nisso. Número 4, liberdade de imprensa. O Brasil estava no número 108 no ranking global. Agora ele está no 99, é um dos piores rankings do mundo. Principalmente um país que é a sétima economia global. E principalmente no mundo que tem o que? 40 países desenvolvidos, 50, 60. É um número reduzido. Então se você está no número 99, você está muito mal. Próximo no ranking, educação. Nenhuma universidade brasileira ficou entre as 200 melhores. Só duas entre as 500. A gente tem entre as piores universidades do mundo. E no último ranking das escolas públicas, a gente ficou em 39 dentre 40 países. Nas nações mais desenvolvidas. Então a gente ficou em penúltimo lugar dentre as piores escolas públicas do mundo. Próximo do ranking, na saúde. A gente ficou no último lugar do ranking de hospitais públicos de 48 países, que são as principais nações do mundo. Em último lugar, os piores hospitais públicos do mundo. Próximo, impostos. É o país que menos dá retorno de imposto no planeta Terra. Mais uma vez, a gente está em primeiro lugar dentre os piores. É o sexto colocado que mais cobre imposto do mundo. E ainda por cima ele cobre imposto sobre a renda. E não, desculpa, sobre o consumo e não sobre a renda, como todos os países fazem. Ou seja, afeta muito mais os pobres. Os impostos afetam muito mais os pobres no Brasil do que os ricos. Então você vê que alguma coisa está errada no Brasil. Próximo. Alimentação. 30% dos nossos alimentos tem agrotóxico. Olha que absurdo. A cada 3 alimentos, 1 tem agrotóxico. A gente consome 14 agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro. E ainda por cima, cada brasileiro consome em média por ano 5,3 litros de agrotóxico. Olha que notícia bacana. Vamos para o próximo. Bebida. As nossas cervejas comuns tem 45% de milho e não de cevada. Ou seja, as nossas bebidas alcoólicas são de péssima qualidade. Por isso eu te recomendo consumir bebidas importadas ou bebidas brasileiras artesanais. Que são de melhor qualidade. Mas a nossa bebida comum nacional é muito ruim, de péssima qualidade. Próximo. Preços. Nós temos os produtos mais caros do mundo. Como o iPhone 6, mais caro do mundo. Playstation 4. E a segunda internet mais cara do mundo. Próximo. Cadê aqui gente? É tanta coisa ruim que dá até medo. Variedade de produtos. A gente tem pouquíssima variedade de produtos. Se você vai no supermercado em vários países do mundo. Até mesmo Argentina, Chile, México. Agora o primeiro mundo nem se fala. Você vai no supermercado e você vai ver infinidade de produtos que não existem no Brasil. E que não estão disponíveis. Desde por exemplo, iogurte. Você vai no país e tem 40 marcas de iogurte. E você chega no Brasil e tem 2, 3, 4. É uma diferença absurda. Então a gente não tem acesso a um consumo de qualidade. Muito menos a variedade. Próximo. Infraestrutura. A gente ficou em pior lugar, em último colocado, das 20 maiores economias do mundo. A pior infraestrutura do mundo dentre as principais economias. Próximo. Para você trabalhar no Brasil, você tem que trabalhar 10 vezes mais para obter o mesmo resultado de uma pessoa que trabalha num país de primeiro mundo. Num país desenvolvido. Então se você hoje sair do Brasil e for trabalhar num país desenvolvido, você vai ganhar 10 vezes mais fazendo exatamente a mesma coisa. Próximo. Para abrir uma empresa. O país está no ranking 116. Olha só. Pior do que liberdade de imprensa. É super perigoso ser jornalista no Brasil. E o mais perigoso ainda, ser um empresário. E para finalizar, a justiça trabalhista. Que é uma das piores coisas do mundo, tentando ser uma das melhores. Porque prejudica os empresários e logo prejudica os funcionários que tem salários menores e piores condições de trabalho. E ainda por cima não tem nenhuma necessidade de evoluir e desenvolver como funcionário. Então é péssima a justiça trabalhista. Legal. A gente falou muitas coisas negativas. Agora vamos falar das coisas positivas. Como é que a gente pode trazer uma solução para o nosso país? Solucionou várias soluções. Dentre elas, número 1. Reforma tributária. Se a gente fizesse isso naturalmente, o país começaria a se enriquecer e aumentar a qualidade de vida de todas as pessoas. Porque os produtos são muito caros. E o fato de ser caro você consumir no Brasil, influencia em toda a cadeia produtiva. Prejudicando todo mundo de todas as formas. Segunda coisa. Uma mudança política. Por exemplo, o voto distrital para o imposto ir para a federação, ir para os estados. E não para a União, para o governo depois voltar para os estados. Então o voto distrital seria muito importante. E claro, tirar o poder do estado. O estado brasileiro é muito poderoso. Ele precisa de menos poder. Próximo. Acabei de falar voto distrital. O outro. Privatização de todos os setores. Educação, transporte, combustível, energia e saúde. A gente paga caro porque são monopólios. E a gente entra no próximo ponto, que é o livre mercado. O Brasil precisa abrir suas portas para as empresas do mundo todo. Não só as empresas do mundo todo, como também empresas brasileiras. Pequenas empresas que possam competir com as grandes empresas. Mas elas não conseguem pelo fato de ter milhões de regulações que geram vários monopólios em vários setores de economia. Então privatizar tudo e abrir o mercado. Dessa forma a gente vai ter produtos melhores, com preços menores. Próximo. Fim das leis trabalhistas. É verdade. Isso seria excelente para o nosso país. Iria aumentar o salário das pessoas. Iria aumentar a qualificação dos funcionários. Próximo. Liberdade de imprensa. Isso é básico. É você hoje, alguém que tem um canal no YouTube, tem medo de falar várias verdades. Porque pode realmente acontecer alguma coisa. Pode ser processado pelo governo. Ou quem sabe coisa pior. Tem vários YouTubers no Brasil que morrem de medo de falar de uma série de coisas. Porque realmente é perigoso. E as pessoas que falam foram prejudicadas. E por último, fim das regras e monopólios. Mais uma vez a ver com o livre mercado. E com a privatização de todos os setores. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não vamos esquecer de curtir, compartilhar, deixar um comentário, assinar o canal, favoritar. Entrar no site seucoach.com para ter acesso a cursos online. Inclusive um muito bacana de política e liberdade individual. Que é algo que faz toda a diferença para ter um país melhor. Muito obrigado. Te vejo semana que vem. Até mais.